Choca, 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 cho Hoje vai ter festinha, surupinha, novinha, surupinha, novinha Aquelas que é safada, que é aquelas que pende a linha Na boca da alcólio, é da loca bicentinha O VTS Pix, tua cabeça xerequinha Hoje vai ter festinha, surupinha, novinha Hoje vai ter festinha, surupinha, novinha, surupinha Hoje vai ter festinha, surupinha, novinha, surupinha, novinha Toca, 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 toca Mas esse é o VTS Pix Escuta aí, escuta aí Hoje vai ter festinha, surupinha, novinha, surupinha, novinha Aquelas que é safada, que é aquelas que pende a linha Na boca da alcólio, é da loca bicentinha O VTS Pix, tua cabeça xerequinha Hoje vai ter festinha, surupinha, novinha Hoje vai ter festinha, surupinha, novinha, surupinha, novinha Hoje vai ter festinha, surupinha, novinha, surupinha, novinha Escuta aí, escuta aí Eu creio esse amor